Satori Boa tarde a todos É muito bom Muito bom enxergar o posto de polícia aqui, disposto a brigar por aquilo que já é nosso. Nós já estivemos aqui, alguns anos atrás, brigando pelos nossos direitos. Brigando pela dignidade nossa e da nossa família. Já fizemos essa luta. Ninguém vai tirar os nossos direitos. Meu nome é Luiz Fernando, sou inspetor de polícia de Lagoa Vermelha. Meu nome é Thaís Guilherme Trindade, sou inspetora de polícia, represento a delegacia de Três Passos. Meu nome é Flávio, represento a delegacia de DPP do São Luiz Goncaga. Sou Renato Roussa, inspetor de polícia, sou de São CEPES, estou trabalhando em Teotônia. Meu nome é Pablo Mesquita, sou representante sindical da UGM na região de Santa Maria. Meu nome é Patrícia Coradini, sou de Bagé, inspetora de polícia, tenho 11 anos de polícia. O que nos movimenta e o que nos moveu para vir até aqui é que nós tivemos, durante muitos anos, lutas para conseguir a aprovação do nosso subsídio, da aposentadoria especial e tudo isso foi conseguido. Só que agora, com o novo governador, parece que a intenção dele é fazer com que toda essa nossa luta vá por água abaixo. E a gente não pode deixar de ser a polícia forte que a gente se tornou. Isaac Ortiz, presidente da UGM Sindicatos, Sindicatos Agentes da Polícia Civil. A nossa ideia de estar hoje aqui é dar um basta a essa onda de violência que assola o nosso Estado e a brutalidade com que os crimes venham ocorrendo no Rio Grande do Sul. E, por outro lado, a gente não vê reação nenhuma do governador Sartori com relação a uma política de segurança para combater criminalidades. Muito pelo contrário. Estimula ainda a criminalidade a partir do momento que ele diz que não tem recursos para combater o crime. Outra coisa, o governo tem que parar de fazer terrorismo com os servidores da segurança pública e do funcionalismo em geral. Quando ameaça que não vai pagar o salário em dia, que vai cortar promoções, que não vai ter dinheiro para pagar o salário no fim do mês, que vai parcelar uma série de coisas que ele vem fazendo, terrorismo. Está lindo de ver. Pessoal, hoje o governador Sartori, aquele que gosta de fazer gracinha, piada, vai conversar sério com a gente. Hoje, ele, a RBS, hoje o governador e sua imprensa amiga, que está há vários dias fazendo matérias, dizendo que não tem dinheiro para pagar funcionário público, dizendo que se não cortar salário do funcionário público, o Estado não anda. Hoje, eles vão ouvir o nosso grito. Vamos dar um sirenaço nele, para lembrar da polícia? Toca aí, toca sirena pra ele! Toca aí, toca sirena pra ele! Ninguém, ninguém vai trocar no nosso carário! É fantástico, né? É fantástico o número de... Tu vê esse número de policiais aqui, brigando pelos seus direitos. Isso não é uma coisa à toa, né? Os sindicatos, os agentes, vêm trabalhando isso. Que o policial se politize, o policial se preocupe com as suas coisas. Que o policial discuta o orçamento do Estado. A gente já avançou. O governo recuou, tirou de votação a LDO, recuou, acusou o golpe. Mas a gente precisa ir mais além. Eu acho que, quando a gente tem essa grandiosidade, essa irmandade que os policiais demonstraram hoje, para se preocupar com segurança pública, isso nos garante que, se precisar lutar de novo, a gente vai estar nessa mesma praça. A gente vai estar aqui brigando de novo. É maravilhoso ver isso. Eu aprendi com as professoras que a gente tem que lutar. Mais do que na sala de aula, a gente tem que lutar também na rua. Então, hoje, nós estamos aqui reunidos e motivados para mostrar para ele que a Polícia Civil Gaúcha está viva e não vai esmorecer. Porque não está morto quem peleia. Não tem piada, não tem piada, tu meleiro vem de piso novo. Deixa conversar, fiada, trato, sem detalha nada, hoje, está querendo é ferrar com o povo. Satori, 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 está querendo é ferrar com o povo.